Uma voa, o tempo me apareceu em sonho E me levou por um som salpidado de estrelas Numa carruagem cantada Voltei ao meu rio de janeiro Cantando em poesia, louca fantasia Eu vi ver, as cocotas me chamavam de xerré Mon amour, eu em competir O bonde de esterola eu fiquei pra quê? Pra ter a ida no municipal Na avenida central Eu vi a moda e o charme de Paris Tudo era festa e meu povo era feliz Tudo era festa e meu povo era feliz E no palácio, pelo palácio do caquete Com seu violão num dedilhado Não, na noite do café tocava Chiquinha Gonzaga Provocando um movimento musical Fui barco de água no senado Dizendo ser trouxeira A música popular brasileira Tudo era festa e meu povo era feliz E no palácio, pelo palácio do tempo No palácio, pelo palácio do tempo E me levou por um som salpidado de estrelas Numa carruagem Pra ter a ida no municipal Pra ter ainda no municipal Pra ter ainda no municipal Na avenida central Com seu violão num dedilhado Com seu violão num dedilhado Dona na MP3 Tocava Chiquinha Gonzaga Provocando um movimento Música